Música Mas em 1064 já há referências à igreja. Portanto, no mínimo dos mínimos, o século XI é de certeza. No século XII há um benemérito aqui na cidade, o Capuleiro, da Casa da Nova Ipial, que resolve restaurar, reformar toda a igreja. Chamava-se Estevão Matins e em 1189 dá exatamente o dinheiro para a reforma de toda a igreja. Ainda conseguimos ver aqui na entrada do mundo. Música 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 Música